Eita menina que falou que é pra pisar, que é pra ir pra praia Eu disse ontem, acordei agora, mas ela já tá pronta Cara inchada, cara inchada Mas pronta que ela não perde não, né? Agora eu digo assim, vamos fazer a matrícula da escola Vê se acorda Babado, viu? Hoje eu vou fazer um rolezinho de casal Ficar em casa um pouquinho, né, gente? Tá pesado aí já? Eita honra Já tomou banho, foi? Falou que é role, meu filho Mas eu ia levar pra... Eu sou o primeiro, hein? Logo hoje É porque da última vez eu fiquei em casa, né? Tu viu, né? Que se não acordar, fica, né? Hoje é véspera do meu aniversário É o quê? Hoje é véspera do meu aniversário Véspera, coxa Mas amanhã que é o dia, amanhã tem um bolinho pra você, viu? Mamãe já deu uma casa, você não tem presente mais que supere uma casa, não Então é um bolo, um parabéns e uma coca É, uma maltinha de... É bem baratinha, uma maltinha elétrica, paga dentro do condomínio Ah, eu também quero Então... Acha pouco o teu presente? Eu quero cortar colher Eu tô devendo ainda, eu tô devendo ainda Olha que presente do meu, já é bem baratinha Quanto? 6K É É? Você merece É Com 6K, paga Paga Eu escrevo já já no papel, 6K, K, 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 K Vai gostar O quê? Já não, vamos lá, chega o casal E é o quê hoje? Hoje é a linha casal, só A linha casal É o quê? É sempre de maquiadinha por ela Sempre teve maquiadinha por ela É, sempre de maquiadinha por ela Esse casal tem o selinho, né? Não, não Ah, não vai então, né? Hoje é quase, né? Não, não Tem que ter o selinho, selinho Tem que ter essas amizadeszinhas com a senhora Tem a tela na frente, as duas atrás, numa cadeira na praia Já tá ninguém sugando e concordo Essa cadeira é muito vírgula, muito, né? Não, não é casal A tela na frente lá com o seu casal Eu com a cadeira aqui, ela traz Na rua, me mordou A minha rainha, me mordou, malão Não, o rolê hoje é casal Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Desce e foi Pode vir com a patotinha Que não vai me amedrontar Tá desgraçada Mas sem conjunto Não, meu Deus Não sem conjunto, a voz quebrou todo conjunto Não tá nem o casal Vem pra ir pra você Vem pra mim Vem pra boca Vem pra boca Deu beijinho na boca e vai mais mamãe, né? Não, não Gente, é relegada Jogou a cadeira no meio da casa É o quê? Vai Se der o celibail Vai Se der o celibail Não, não 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Rodou Acordei, né? Mamãe, vem logo, viu? Pode ir se divertir à vontade Mas você ainda é boste Tá bom, pode ir Pode ir um abraço, mamãe Ai, ai, ai Um abraço, não é só Vai ficar com o Dailana aqui, viu? Tá bom, filho Tá bom? Tá bom Tá, mãe, aí, ó Meu casal chegou Não é, não? É Aí eu quero ficar em casa, entende Pode ter que dar o celibail Não, entende Não, entende Isso é problema pra eles Ida, Lu, eu vou ficar em casa não Eu não aceito não Não, entende Já sei Eu falei que a minha mamãe também Não, já sei Só quem fica é até Ei, comece com mais mogo não Não, comece com mais mogo não Vai, não Não, entende Não, entende Não, entende Eu vou ficar aqui não Já beijou Tá dormindo É casal com força nessa casa Tô chocada E tu, Renata? Vai beijar quem? Ninguém não, tá? Tá de boa? Fala, moça Renata, é puta É, eu vou fazer Eu me ligo Não, não Vamos arrumar a casa pra mamãe Pode vir que é patotinha Que não vou me abenundar Oportunio de beijar até Entrar pro nosso trisal E aí? Eu Tá bom não Ah, ela é uma geração Um melão, um melão Não, faça a mão Pois vai ter sabão na praia E lavarte, viu? Lavar terra e lava cebola A Camila é fácil de se adaptar A menina chegou esses dias Aí ela fica mais próxima da menina E é o resultado E você botar a roupa do menino Eu posso botar, viu? Ligeira Ela é ligeira Porque ela sabe disso não Se eu não dou bem com a menina Se eu não lutar lá Quando nós fizermos raiva Aí eu falo com a menina A menina pede pra eu passar um pano A Camila é ligeira Ela é ligeira A Daniela Eu já dei a chance Tem muita paciência nessa casa A Camila é babadeira, viu? A Camila é babadeira A hora que nós vamos merendar Três da tarde Vamos trilha sonora? Trilha sonora Não, pera, pera, pera Essa família é muito linda E o que, o que? E também não pode nada E o que, o que, o que? Tem alegria e confusão E também muito beijão Cada um com suas boas merendas Com seus pão Com suas cocas Com seus cappuccinos Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Você diz o que? Tura Ele tá no tronco Meu alguém chegou já aqui Até na hora da tatuagem Ela dorme Não é possível isso não, gente Ela tá dormindo? Tá Não, não acredito não Ela tá dormindo fazendo tatuagem Tá Até aqui nessa hora É Vem de novo Então aí não sente nada não Sente não Pastora Ela tá dormindo fazendo tatuagem Pastora Eu vi Ela nem tem um bofim Meio que vê não Nenhuma vez Olha o João Olha o João É bom, né? A caixa é É Mas eu tava com uma pastora Só tava todo Em dois ambientes É Uma trilha sonora Eu já sei Fazer a divisão Dá pra Camila ir atrás Com o Miguel Aí uma parte desse casal Vai lá atrás E outra parte vai na frente E vocês casavam ali Naquele outro Lá atrás esperando vocês Esse casal fake news O que? Tá dormindo? Tô dormindo no carro? Não, eu vou dormir Não é, mulher É um sono Tá parecendo o irmão do Dailan Ah, é irmão, né? Uma hora ou outra Vira todo mundo irmão Depois todo mundo se... Não, não tem mais nada Entra aí Acabar a briga, Milene Pronto E vamos Começou os pedidos Quem vai comer Bebê refrigerante Tá aqui desse lado E eu sei que aqui Não é refrigerante Tá de ressaca Da cachaça Dois dias atrás ainda Tô vendo Eu acredito Não, amiga Vamos primeiro Começar a falar português Vamos lá Isso Aí dá pra entender Olha agora Como dizia o que dizia Amiga O bebê aqui é barbado Confusão Gritaria Tem que ter resistência Já começou a não entender Já começou a não entender Tem que ser Amiga A senhora tem que falar No modo 0,5 Em câmera lenta Vá Eu disse a ela E pra bebê Tem que ter resistência Porque na casa da HS O papai tá diferente, né? Muda É que pedrinha Hashtag Minha pedrinha Jura muito Antes E depois Quando eu fui A música de hoje É o que? Essa mensagem É assim comigo Cada um vacado Vem pra casa E cada citar Pra que se aperrear Se a vida é bela Respeita a gente Pelo amor de Deus Mas vem comer Não quer com essa cebozinha Não mordendo Eu tô comendo Meu Deus É um bonita Olha que chique Isso é ser chique É encher na piscina de óleo Esse negócio de óleo É assim, ó Pega aqui Lava aqui É rápido, hein? Tem jeito não Mas nós falávamos com o dono Pra ninguém esculhambar nós Nós estamos achando Negócio de gordura Vamos, deixou Até daqui a pouco Fica igual aquela Limpinha E de namoro Fake news Sem química Olha isso aí Foi só pra mim Tudo percebeu Não foi Volta já no carro, viu? Eu acabei Eu só vim me esticar, né? Eu tenho que oferecer Outra não, viu? Vai de ré Na oustra Tão bonita comendo oustra Eu amo É, vou comer oustra Pra quem não tá mais de mim É oustra com a oustra Outra é Sem palavras pra você, amiga Aqui tá na vibe De quem vai comer comida Eu tô com a pastora Não tô bebendo Mandei botar Uma playlist Uma linha Riaçoeiro Loza Rennes Shopping É, pra respeitar Aí tá ali O ponto da cajada E meu marido A melhor coisa que eu vivo Eu vou colocar ele Pra organizar minhas coisas Não tem tempo Pra quem Não dá tempo Fazer nada Vive em torno de mim Enquanto não tá comigo É resolvendo minhas coisas Enquanto não tá resolvendo minhas coisas É pensando em mim Aí isso é incrível Ele tá ali É o culpado Eu vou comer Tchau 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 Olhar no dia sonoro Tchau Tu viu nas minhas fotos Quando ela entra nas fotos Como é que é No dela também Eu vi que ela com o vestido longo Ela botou a frente Tu não vai dizer nada Não, você Eu não acho correto Você que é o pai agora Eu fui ver a foto agora Se fosse minha filha Eu ia chamar a atenção Ou seja, eu fiz E agora eu vi um comentário De Miguel Que Miguel tava tomando aonde Miguel Pra o que Miguel Pra você agora Me enviar Tu vai ver onde é que é a mão de Miguel, tá?